Música Alu, por favor, para me ajudar a encontrar E eu não sei viver sem ela e as coisas Podem me matar Eu sou dela, um purineiro, estou a formar Se ela te vir as batidas do meu coração Alu, por favor, para me ajudar a encontrar E eu não sei viver sem ela e as coisas Alu, por favor, para me ajudar a encontrar Vão falar de nós E eu vejo o som e o mar Vão falar de nós Se esta música na rádio tocar Vão falar de nós E tudo a nossa confidência Vão falar de nós 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 Sinto frio cada segundo Vivo sem ti